Fala galera que fica aí assistindo Stock Car, que curte bastante o nosso esporte. Eu sou o Júlio Campos, piloto do carro número 4. E eu sou o Antônio Pisonia, piloto do carro 1 da equipe Pratitona 12. Vamos lá, estamos preparados aí para as perguntas. Quantos circuitos já receberam a Stock Car? Boa, tem várias pistas aqui que tem Guaporé, tem uma porrada de pistas que tem no sul, que já devem ter corrido alguma vez. As 30? É, eu ia falar de 25 a 30. Tudo isso? 29 então, 29. Resposta final, 29. 18, pô. Os caras correm nas mesmas coisas desde sempre, faz 40 anos. É vivendo que se aprende. Quantos pilotos já foram campeões a Stock Car? O Ingo tem 12, o KK 5. A gente já estamos em... Quanto é? 2 mais 5, você sabe? 1, 2, 3, 4. Acertou. Não, acho que uns 11 pilotos. Fala ligeiro. Vamos lá, 15 pilotos. Na próxima pergunta vamos responder 18. Pô, o Ingo quebrou essa conta aí, hein? Qual o circuito que eu fiz a primeira pole na Stock Car? Qual que é a pista que eu fiz a minha primeira pole? Eu acho... Eu acho que foi Interlagos, no primeiro ano da Prat. De quem esse capacete? De um unicórnio. De quem esse capacete aqui? Londrina e Mendes. Esse mesmo. Sérgio Gimenez. Que pista é essa? Eu acho que é o último setor de Londrina. Pelo menos parece aqui, né? As duas retas aqui estão... É, essa aí. Estão bem próximas. Londrina, acertamos? Uhul! Uhul! Interlagos é o circuito que mais recebeu provas a Stock Car. Quantas vezes foram? Incluindo a primeira prova de 2018. Ah... 30. 18. Mentira! 18 não é. No mínimo, 40. Teve ano que repetiu mais de uma vez. Pelo menos 50 corridas tem que ter tido. 40 anos de estoque, é mais 50 corridas. 51 corridas. Uhul! Quase! Em que ano, Antônio Pinheiro, correu seu primeiro grande prêmio na Fórmula 1? Cara... Vou dar uma dica. Foi nos anos 2000 pra frente. Ah, não. Eu sei, né, pô? Eu ia chutar 2002, mais ou menos. Entre 2000 e 2010. E agora, Zé? Pô, que feio, não sabia isso do Jungle Boy, né? Vamos chutar 2004, vai! Até eu tive que pensar, viu? É isso aí, galera. Então encerramos aqui nossa participação no Stock Test. Infelizmente, um fracasso total. Espero que na pista seja um pouco melhor do que a gente foi no teste aqui. Sigam a gente aí nas redes sociais, Julio Campos 04, Antônio Pisonia e a Stock Car também, né? Grande abraço. Espero que o resto entenda um pouquinho mais sobre essas respostas que a gente foi péssimo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto